Estou aqui para falar hoje, meu nome é Lucas Leite, estou aqui no LIEC praticamente desde que nasci, meu pai é um dos professores do laboratório. Venho aqui para abenizar vocês e agradecer por tudo que vocês me deram de oportunidade. Fiz a iniciação científica em química aqui no laboratório, aqui aprendi tudo que era necessário para abrir minha empresa, eu e meus sócios nos conhecemos nos laboratórios aqui do LIEC, então venho aqui agradecer e parabenizar pelos 30 anos e que muitos mais venham pela frente, muito sucesso para vocês, parabéns!